Senhoras e senhores, atenção! Está no ar a sua TV Carcará Canal 66, uma emissora das organizações Ludogero Limitada. Neste instante vai para o ar mais uma audição do programa Prove que não é burro! E para responder as perguntas do nosso apresentador, aqui está o nosso querido diretor, Coronel Ludogero! Muito obrigado pessoal, muito obrigado, muito obrigado. Eu nunca pensei de encontrar tanto puxa-saco aqui, atropa. Ô, Coronel, o senhor está vendo como a turma aí está animada agora? Também, atropa, depois de ser pagado um cachê do jeito que já receberam adiantado, tem que funcionar. Mas, Coronel, vamos iniciar o nosso programa. Prove que não é burro! Eu estou pronto aqui para coaigular qualquer coisa que venhas dentro do Centroma, em Trolos Tremeto Atlétrico, atropa. E eu estou pronto para responder o que dei e o que enviei e possa perguntar. Eu estou vendo que o senhor está em ordem mesmo, Coronel. Então vamos fazer a primeira pergunta. Posso fazer, atropa. Coronel, é sobre a história do Brasil. Pronto, a história do Brasil é que mais eu compreendo. Posso vir de lá. Coronel do Gero, me diga uma coisa. Por que os índios caetéis comeram o bispo sardinha? Peraí. Com uma, faça de novo essa pergunta. Tão fácil, Coronel. Por que os índios caetéis comeram o bispo sardinha? Primeiramente, porque estavam com a fome da gota. E, segundamente, talvez por que não tinha carne nos açougues. Ô, Coronel. Coronel, não é nada disso, mas vamos em frente. Coronel, os índios eram antropófagos. O que é isso, atropa? Você está com enrolado. Agora que você disse que os índios eram caetéis, e agora já vem dizer que ele é antropófagos. Ele não é nada de antropófagos. Tá bom, Coronel. Eu não quero criar com o senhor uma polêmica. Polêmica é você. E venha mais devagar. Polêmica é você e sua raça. Eu não tenho medo de você. O que é isso, Coronel? O senhor quer sair do esquema do programa, Coronel? Eu estou aqui. Eu estou aqui para perguntar o que quiser. E não venha com chaleirismo. Está nervoso? Está. Estou completamente, ó, neurasthenics. Coronel, então vamos à segunda pergunta, Coronel. Posso perguntar? Ainda sobre história do Brasil. Pergunte. Coronel, quem foi Felipe Camarão? Vai, espera aí, atropa. Ainda adora tu perguntar qual foi a sardinha que comeu o bispo. E agora já vem perguntar quem foi Camarão e se é pergunta de história do Brasil ou de história de pescador. Eu já não estou entendendo. Está bem, Coronel. Está bem, Coronel. O senhor é quem manda. Coronel, essa pergunta é importante. Presta atenção porque é importante. Faça a pergunta. Coronel, se Pedro I foi o pai de Pedro II e D. João VI foi o pai de Pedro I, quem foi o pai de D. João VI? Ora, pela semeança dos nomes, eu acho que deve ter sido o pai de D. João VI. O pai de D. João Balaiu. Balaiu? Ô, Coronel, o senhor já viu alguém nesse mundo com esse nome João Balaiu? Ô, atropa, e qual é o pessoal do Brasil que não sabe que existe uma família com esse nome? Você não já viu até uma música que diz assim? João Balaiu, João Balaiu, João Balaiu. É João Balaiu e coisita com João Balaiu. Ô, Coronel, não é João Balaiu, Coronel. É João Balaiu. João, é Jambalaia. Jambalaia. Então se deve ser a mulher do João Balaiu. Dona Balaiu. Ô, não vamos discutir, né, Coronel? Se é Jambalaia ou Jambalaia, é problema de quem botou. Mas que eu respondi certo, respondi ou não respondi, pessoal? Tá, Coronel, tá bom, tá bom, tá bom. Calma que prossegue, vai prosseguir. Pronto, posso fazer. Coronel, vamos em frente, Coronel, vamos em frente. Vamos. Prove que não é burro. Responda a terceira pergunta. Posso perguntar. Qual o animal mais veloz do mundo? O animal mais veloz do mundo é o piolho de cobra. Ô, piolho de cobra? Ô, atropa, é o piolho de cobra que é o bicho que tem mais perna nesse mundo. O piolho de cobra tem pra mais de duzentas pernas, né, atropa? Você espia o bicho de riba pra baixo, parece um pente. E só vê, só não sabe o que é um pente, porque vai andando. Ô, Coronel, eu lhe pergunto. O senhor acha que um piolho de cobra é mais ligeiro do que um viado? Bom, atropa aí tem também as consequências medievais. Pro quê? Se o piolho de cobra der uma bucanhada no viado e se agarrar, o viado dá um açoito porque o bicho tá agarrado. Não corre mais, mas corre igual, porque ele vai atrepar no viado. Então, tá molesto. Ele vai montado no viado. Na hora que ele dá a bucanhada, se aprega, morder, o bicho corre, ele chega mais. Ele chega igual. Ganhei ou não ganhei, pessoal? Então, se pronto. Ah, Coronel, parece que o senhor trouxe o seu público, mas vamos prosseguir, Coronel. Vamos, pregunte o que quiser. Coronel, o senhor é um homem inteligente. Mas vamos mais uma pergunta. Faça. Tá? Uma pergunta, Coronel, que essa eu preciso que o senhor responda certo. Coronel Ludo Gero. Diga. Quando o sol vem surgindo às seis da manhã, como se chama? Se o sol vem saindo às seis horas da manhã, isso até é meio proético, viu, Atrofi? Se o sol vem nascendo às seis horas da manhã, ele é nascente. Lascadamente certo. É isso, Atrofi. Agora, Coronel, me diga uma coisa. E às seis da tarde, o sol vai morrendo no horizonte. Como se chama? Morrente. Que morrente, Coronel? Ô, Atrofi, às seis horas da manhã, o sol não vem nascendo. Nascendo? E às seis horas da noite, se ele morre, se ele de manhã é nascente, de noite é morrente. Tá na cara. Coronel, não é nada disso, Coronel, é poente. Não, Atrofi, você já tá puxando pra um terreno diferente. Não, que diferente? Você tá puxando porque você veio dizer que é poente. Quem é poente é a galinha. A galinha. Pois é, se o sol é nascente, é nascente. Se o sol morre, é morrente. Agora, se é poente, é negócio com galinha. E galinha, quando bota o ovo pra fora, é que põe, e aí é que tá direito. Isso é o que eu acho. Coronel, o senhor está por fora, Coronel. Por fora, não. Tá por fora. É mentira sua. Lamento muito, o senhor é o dono absoluto, mas eu lhe pergunto. Lhe pergunto, não. Vou lhe dizer, vou lhe ser muito franco, Coronel. Sinto muito, mas o senhor está fora do programa. E você fora da minha estação de trevelizão. Porque você é imbecil, você é corrupto, é insubrivel. Se vier, se vier, se vier, se vier, se vier, se vier. Vamos embora, pessoal. Dançar no navio, cantorinha, pra ficar de mar. Eu vi passar o mar pelo navio. Eu vi passar o navio pelo mar. Eu vi passar o do quanto eu vou contar. Vi quanto fui viajar no navio pelo mar. Eu vi passar o mar pelo navio. Eu vi passar o navio pelo mar. Eu vi passar o do quanto eu vou contar. Eu vi passar o mar pelo navio pelo mar. Eu vi passar o navio pelo mar. Eu vi passar o do quanto eu vou contar. O navio pelo mar. Eu vi passar o do quanto eu vou contar. Eu vi passar o do quanto eu vou contar. Eu vi passar o mar pelo navio pelo mar. Eu vi passar o do quanto eu vou contar. Eu vi passar o do quanto eu vou contar. Eu vi passar o navio pelo mar. Eu vi passar o navio pelo mar. Eu vi passar o do céu. Eu vi passar o navio pelo mar. Eu vi passar o navio pelo mar. Eu vi passar o do dissertation. Quem estiver batendo, posso entrar e emburacar, que eu já tomei desplanaviado e tomei emburacado. Emburaca e quem estiver aí. Sou eu, coronel. Dá licença, coronel. Mas, atrop, não dei uma coisa dessa. É tu que está chegando por aqui, atrop. Vai logo me dizendo. Tu tem andado nas Alagoas com uma? Vai, Mossoró. Mossoró, vai bom, atrop. Bem demais, coronel. Bem demais. É mesmo, atrop? E tu o que está fazendo por aqui? Tem roubado muita galinha, atrop? Isso, coronel. O senhor com esse mesmo assunto, coronel? É, atrop, porque é o seguinte, pessoal. A atrop gosta de passar a mão nas galinhas dos outros. E quem estiver, vai logo se coisitar e se arrejeitar. O coronel faz parte do passado, coronel. Escuta, eu vim aqui porque o senhor é meu amigo. Eu recebi uma carta. O gente vinha me trazer a carta. Atrop, não diga uma coisa dessa, atrop. Tu traz com uma carta, atrop. É para o senhor. Em, em, atrop. É da minha velha Felomena, atrop. Em, em, meu Jesus do céu. Coronel, será que ela está passando bem, coronel? Leia a carta. E é da sua conta, atrop? Você tem nada a ver que minha mulher passe bem ou passe mais? Está certo, peraí, está certo. Você quer se meter nas minhas vidas, atrop? Não, absolutamente, coronel. Então, se você trouxer a carta, está aqui, que estamos conversando. Você é meu amigo, coronel. Mas, atrop, espi. Leia a carta, coronel. Chega, estou tremendo de a emoção, atrop. Num momento desse, eu chego e sinto uns arrepios, atrop. Subindo da ponta do pé até, até o fim da espinha do assar. Leia, coronel. Leia a carta. Atrop, é da velha mesmo. Eu vou ler, atrop. Meu querido e amado e indolatrado coração do meu Brasil. E sarve, sarve, amém da pátria, ludro. Que coisa linda. Meu véio, quem é que é linda, atrop? A frase, coronel, a frase que ela botou. Tu quer dizer que é a minha véia que é linda, é? A frase que ela botou, coronel, o que é isso? Atrop, é melhor ficar calado. Coronel, está me estranhando, tá? Não estou, não. É porque você já vem dizer que o felômeno é lindo. Eu dou um tapa-oia aqui. Mas repara só, atrop, escuta o resto. Meu amor, derna que tu avoasse daqui pra aí, eu não tive mais alegria no meu viver. Coitadinha, é uma tristeza. Quem é que é a tristeza, atrop? Quem é que é a tristeza? Coronel, é uma situação que ela ficou, coronel. Ah, e pra mim você estava falando com a minha véia, atrop. Cale-se, por favor, se cale. Deixa eu ler essa porcaria dessa carta. Ora, sebo, ninguém vai e pode nem mais ler. Meu lindo, hein, atrop, ela ainda acha eu lindo. Oh, que beleza. Todo mundo tem o direito de errar, né, coronel? É, eu acho mesmo, atrop, que todo mundo tem... Errar o quê? Por que é que é errar, atrop? Errar o quê? Por que é que você está pensando, atrop? É isso, coronel, prossiga, prossiga. Você vem negócio agora dizer que é errar. Você acha que ela com minha mulher, nascida e criada e casada nos dois, ela não tem direito de achar eu lindo? Tem, coronel, tem. Prossiga, coronel. Então, pronto. Meu apaixonado, hein, atrop, a velha mesmo com aquela idade ainda está na Lambisquai, apaixonada pelo velho. Ela é gamada, ela é gamada, né, coronel? Ela é gamada demais por esse... Também ela sabe o velho que pissura. É gamada, coronel. Atrop, eu nunca miei lá no serviço, atrop. Eu sou do bom. É, para só. Meu velho, para finalizar, eu tive um arisipela braba que inframou derna do dedão do pé em ter a cintura. Olha o arisipela mordida do poipi, atrop. O quê? Passei uma sumana sem usar a tada mini saia. O quê, coronel? Oi, e que cachorrada da molesta é essa? Mini saia, coronel? Naquela idade? Mas não é possível uma coisa dessa. Mas será que a Felomena tem a impretulância de estar usando a mini saia? Lê o resto, pode ser que ela tenha se enganado. Lê o resto. Então a Felomena está mordida do poipi. Lê, lê o resto, coronel. Mas, pi, atrop, por falar nisso, quando eu uso a mini saia, os homens nas caçadas ficam tudo deitados no chão para espiar, para ver eu passar. Oh, condenado, atrop. Calma, coronel. Atrop, então, tá vendo, atrop? Você viu, atrop? Calma, não sei, atrop. Ela disse que quando passava a atrop de mini saia, os homens se deitavam no chão para espiar para rir, atrop. Coronel, tenha calma, coronel. Mas calma com uma coisa dessa, atrop. Tu acha que está direito uma mulher naquela idade, minha mulher, usar a mini saia, atrop? É, coronel, eu acho muito naquela idade, né, coronel? Não, isso é demais, atrop. Isso não é moda. Mesmo a dona Felomena é muito gordinha e tal. Não, senhor, ela é gorda, reboculosa, tem o patrimônio de zin, vai vir de coisa, mas eu não quero. Eu não quero que ela use mini saia. Moda é moda, né, coronel? Afinal de contas, não há crime nenhum. É a moda, coronel. Tu acha que isso é a moda? É a moda e não há crime. Então uma mulher casada andar de mini saia é moda? Oh, coronel, não é a moda, coronel. Não é moda. Então se é moda, pega esse chapéu de couro meu e manda fazer dois buracos aqui na frente. Porque se é moda, eu tenho que acompanhar a moda também. Meu chapéu de couro vai ter dois buracos aqui. Dois buracos, coronel? É, dois buracos, não precisa mais nem dizer pra quem é. Vai logo, vá, se você acha que é. Pra fazer agora, coronel? É, tem pra ir logo. Ah, vamos mandar fazer, me deixa o chapéu. Vai, faça, leve pra lá. Bom, veja assim, tu chama a velha cavelita pra nós brincar de anéia. Entra na roda, Maria José. Entra na roda pra nós brincar de anéia. Entra na roda, Maria José. Entra na roda pra nós brincar de anéia. Quem não brinca nesse mundo não pode ter alegria. Meu amor, se eu pudesse, eu brincava todos os dias. Entra na roda, Maria José. Entra na roda pra nós brincar de anéia. Tanto de moça sentada e uma garota em pé. Entra na roda, Maria, vamos brincar de anéia. Entra na roda, Maria José. Entra na roda pra nós brincar de anéia. Eita, brincadeira, porra, brinca homem e mulher. Não tem que arrepender. E a Donita, o anéia. Entra na roda, Maria José. Entra na roda pra nós brincar de anéia. Uma brinca com anéia. De mão a mão a passar. Do que pego, tá pra conta. Goa, mera, droguesa. Entra na roda, Maria José. Entra na roda pra nós brincar de anéia. E quem responder e errar, no bolo tem que levar. Aqui nessa brincadeira, estão querendo é te casar. Entra na roda, Maria José. Entra na roda pra nós brincar de anéia. Ô, Aragão, da rainha do mar. Chama o peço aí pra nós brincar de anéia. Que a brincadeira tá boa. Felomena, ô, minha velha. Que isso, Nudugério? Foi barulho com a polícia. Foi não, foi não. Eu tô cansado de correr com essa folha na mão, Felomena. Eita, carreira danada. Oxê, meu velho. Tás doido? Tu correndo com uma folha de abacate na mão? E faz duas horas que eu corro. De uma rua pra outra com essa folha na mão. E depois de tudo isso, o homem do cartório disse que não serve, Felomena. Mas por que corresse tanto com essa folha de abacate, ô? Foi o homem do cartório que disse que só me dava um documento. Se eu tivesse a folha corrida, eu já danei uma correr com todo canto e não tirei foi nada. Tadinho do meu velho. Descanse, Ludugério. Eu hoje tomei disso pra naveado. Me venderam um relógio e eu pensei que era suíço. Mas o danado do relógio era africano, Felomena. Africano? E como é que tu sabe que o relógio é africano? Porque o relógio ele abriu e disse que o cabelo do relógio era enroladinho, Felomena. Enroladinho é pichainho. Pichainho é cabelo de africano, Felomena. Tem a carma, meu velho. Olha, escuta aqui. Que vrido é esse que tu trouxesse? Felomena, eu vi na loja Itruve. Parece que é um vrido de pimenta. Pimenta? Deixa eu cheirar. Ludugério? Isso é lação de cabelo. Isso é pimenta, Felomena. Olha aí escrito no vrido. Elisabeth Iade. Se Iade é pimenta. Ô, Ludugério. O homem que vende livro te encontrou na rua, pois? Encontrou, mas aquilo é o mais vado. Ele queria me vender uma coleção de livro pra matar passarinho de aperto, Felomena. Oxe, pra matar passarinho? E qual foi? Queria vender uma coleção de arrocha-pombo. Vai arrochar o diabo. Olha, ô, Ludugério. Hoje é aniversário da cozinheira, não sabe? É aniversário da cozinheira? É. Então, se eu não sei o que é que eu dei, será que um frasco de perfume tá bom? E qual é o perfume que ela gosta? Olha, ela é chegada a um extrato. Qual é o extrato que eu compro? Bom, se ela é cozinheira, dê extrato de tomate. Ó, meu velho, passasse em casa de mãe? Passei e levei o doutor modo de examinar ela. O doutor escutou ela e pelo quê? Ele disse, eu já comprei um fardo de xaique, dois quilos de batata, um quilo de feijão, dois girimum caboclo e uma parma de banana pra moda ela comer. Oxe, isso tudo pra mãe comer? Tudo isso pra ela. E eu perguntei, doutor, como vai a velha mãe da Felomena? Ele está em estado de coma. Eu disse, ela agora come. Ô, ô, Lulongero, e pai, já tá mais meó? Já, minha velha. Pelo que eu subi, ele já abriu até uma tenda de sapateiro. Foi mesmo? Foi, o doutor disse que ele já tá batendo a bola. Balanço, gaio da limeira, balanço, gaio da limeira. Balanço, gaio da limeira, balanço, gaio da limeira. Balanço, gaio da limeira, balanço, gaio da limeira, balanço, gaio da limeira, balanço, gaio da limeira. Você não pode me ver, mas pode me ouvir cantar, vai ouvir a minha voz pra você se recordar. Balanço, gaio da limeira, balanço, gaio da limeira, balanço, gaio da limeira. Balanço, gaio da limeira, balanço, gaio da limeira. Balanço, gaio da limeira, balanço, gaio da limeira, balanço, gaio da limeira. Para chugar, balança, 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 balança Para chugar, balança, balança, balança Lá vem a lua saindo, vou arrumar meu bem pra ver Você vai fazer a lua e eu saio pra ver você Para chugar, balança, balança, balança Para chugar, balança, balança, balança Vai casinha que eu te mato, porque esse eu já mandei Vai dizer aquela ingrata que faz o que fazer Para chugar, balança, balança, balança Para chugar, balança, balança Para chugar, balança, balança Para chugar, balança, balança, balança Para chugar, balança Boa noite a todos os meus alunos Boa noite, professor Estão todos aí? Eu estou aqui, eu sou o coronel do Gero Eu sou a Trope E o resto, o resto? O resto não vê porque quer ficar burro Deixa a baiba crescer e deixar falar, que eu não me importo não Tá muito bem, eu posso começar a minha aula? O senhor é quem sabe, depende de vó MC Quer começar, começa, eu já estou aqui pra isso Pode começar, professor, pode começar Eu não quero falar muito, porque eu estou um pouco deficiente das cordas vocais Mas vamos começar uma aulinha variada E falando inicialmente sobre a história do Brasil A história do Brasil é bom, é bom É bom não falar, porque quem manda aqui sou eu Quem manda aqui na sala sou eu Eu sou o dono daqui Então o senhor coronel do Gero vai me responder a primeira pergunta E eu não vou responder coisíssima Quem vai responder primeiro é a Trope Já não está mandando em nada O senhor só falou, coronel, está falado, é isso mesmo Senhor O Trope Pois não, professor Quem assassinou o João Pessoa? Bem, quem assassinou o João Pessoa foi... A Trope, não vai entrar nessa, a Trope Tu tá, tu tá doido, tu quer ser testemunho, a Trope O que é coronel? O professor quer te inquilir, a Trope Um momentinho, que diabo, ele não sabe por acaso quem matou o João Pessoa? Pois eu sei quem matou Quer que eu diga, quer? Tá vendo, a Trope, pois diga, filho João Dantas matou João Pessoa no Recife numa confeitaria Tá vendo, a Trope, ele sabia de tudo e queria botar tudo na farrumbamba Olha aí, tá vendo? Vai, 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 professor Prossiga, professor Muito bem, então, saiamos da história Eu estou rouquíssimo hoje, velho, é a idade Passe a falar Eu vou passar a falar de grandes músicos Por exemplo, o senhor O Trope Se eu lhe falasse de Tchaikovsky, Prokofiev, Beethoven, Chopin Qual deles o senhor escolheria? Escolheria Beethoven Beethoven, e o senhor coronel? João Dupife João Dupife, é bom João Dupife? Quem é esse João Dupife? Eu sei quem é Mistura esses Restorbrick Ronstrofriks E Baibacena E Bretovena E essa coisa Que não faz nem jogo pra João Dupife, professor Mas por que não faz? João Dupife, toca pife Cas duas mãos Toca reco reco Cas ureia E ainda dá chute no bombo Pra fazer compasso É muito bom, muito bom João Dupife é bom Olha o silêncio, por favor Eu já falo pouco e ouço muito pior Eu sou bom, professor Cabrita Como? Calisto Calisto Calista? Ei, Calista, Cabrita, vá Eu posso falar por acaso? Então vou falar O senhor Eutrópio Vamos falar sobre animais Que somos todos nós aqui na classe Somos todos nós Não é animal Não é animal Calma, coronel Ele não vem achar Professor Cabrita Já está dizendo que eu sou animal Calma, coronel Está listo, está listo Prossiga, professor Isso aqui é um aluno educado Então vamos O senhor O senhor Eutrópio Pode me dizer Por acaso Qual é o animal Mais bem casado do mundo? Bem, o animal Bem, o... Coronel Hum? Em animal eu sou meio fraco Sobre pra mim Sobre, sobre Não, não é só para o meu ouvido não, coronel É dizer baixinho Liga baixinho a mim E de animar? De animar o mais casado? O mais bem casado O cavalo? Mas espera aí Quem respondeu foi o senhor, senhor coronel E o animal mais casado E que chega em casa E que a mulher não se incomoda Que ele chega tarde É o cavalo Mas por quê? Por quê? Está bem, está bem É o cavalo Agora eu quero saber por quê Porque a mulher dele é uma besta Professor Cabrita E aí eu sou de boa Calixto Calixto Olha a anarquia Vamos lá Seu coronel Agora o senhor está falando de animais? Sim Animais domésticos E animal selvagem O senhor conhece algum? Eu conheço domésticos Crio os animais em casa Como a crie meu cachorro Que eu trato dele direito E animais do bom Eu pelo menos tenho um cachorro chamado Clemeto Que diabo de cachorro é esse? Que é mestre? É uma mistura de elementos com o Antônio Pedreiro Essas coisas assim Mas o senhor cuida do animal direitinho? Eu cuido nele direito Dou banho no bicho todo dia Hoje mesmo eu dei banho no meu cachorro Que quando ele chegou lá em casa Era todo cheio de puiga Eu botei o nome dele de puigatório Mas quando foi agora Ele chegou na minha companhia E eu dava banho de sabonete De tudo E ele hoje está Hoje mesmo eu dei banho no bicho Muito bem, mas limpou tudo? Bom Tudo não Porque tem lugar que se eu passar sabonete nele Ele me morde, né? Ah, mas aí Engraçado senhor Sabe por que ele morde o senhor? Porque o senhor é um burro Burro é você, professor É o senhor É o senhor Eu estou tendo um burro Que eu vou acabar com a escola no palco Não tente Não tente Não tente Não tente É o senhor Já cantou, já piou, já sanai, é hoje que menha, tem que ver no meu amor O galo já cantou, já piou, já sanai, é hoje que manhã, tem que ver no meu amor Ela tem tudo a bichita, cheira da manjericão, é a coisa mais bonita que eu já vi no meu sertão Ela é filomena do meu coração, ela é filomena do meu coração O galo já cantou, já piou, já sanai, é hoje que menha, tem que ver no meu amor O galo já cantou, já piou, já sanai, é hoje que manhã, tem que ver no meu amor Ela é tudo a bacheirinha, bonita que nem pavão, a cintura é tão fininha, muito mais do que pilão Ela é filomena do meu coração, ela é filomena do meu coração O galo já cantou, já piou, já sanai, é hoje que manhã, tem que ver no meu amor O galo já cantou, já piou, já sanai, é hoje que manhã, tem que ver no meu amor O galo já cantou, já piou, já sanai, é hoje que manhã, tem que ver no meu amor O galo já cantou, já piou, já sanai, é hoje que manhã, tem que ver no meu amor Pois é, filomena do rai do rai, você pensa porque a carne do dedão da minha neia Tá enganado, tá muito enganado Alô, dá licença, cavaleiro Oi, quem diz a avó MC que eu era cavaleiro? Já vi seu amuntado no meu lasão? Que engraçado Cavaleiro, eu sou verdete, sabe? Ai, é dona Vandete, possa ficar à vontade Como é seu nome mesmo? O meu nome é Ludo Gero Caba Macho de Caruaru e Ai E pessoa, como vai? Vai boa? Ai, eu vou bem, obrigada Escute, o senhor é casado? Casado nos dois com a velha Felomena Felomena hoje já tá meia desconchambrada Mas quando nós casemos, ela era reboculosa Assim que nem vai me ser Me diga uma coisa, o que é que tu faz na vida? Ah, coronel, eu sou uma estrela Não diga isso, e tu és uma estrela? Ó, pessoa, e tu caísse do céu, pô? Não, coronel, eu sou estrela de televisão Teatro de revista, etc O meu fraco mesmo é o teatro rebolado O senhor gosta de rebolado? Pessoa, eu já vi um rebolado num triate Não sabe? Eu já vi Ah, sim, foi E como é que foi? Foi bom? Pessoa, eu sei que eu ia passando na porta de um triate E um sujeito me chamou de bode Aí eu dei-lhe um tapa E só vi, foi o rebolado dele na carçada Mas não é isso, coronel Eu pergunto se o senhor já entrou num teatro Pra ver as artistas quase sem roupa Striptease, sabe? Pessoa, pare com isso e tenha mais vergonha Pessoa, não tem vergonha, não? Felomena, que a minha mulher nunca tirou a roupa na minha frente Quanto mais mulher dos outros Coronel, francamente O senhor é muito violento Quem? Eu? Sou nada O velho meu pai é que toca viola há 25 anos Quer dizer, é um velho violento Ah, mas se ele toca viola Ele é violeiro Violeiro só faz tocar e cantar Mas meu pai toca e quebra a viola na cabeça do parecido Então, se ele é violeiro, violenta Bem, bem, eu já vi tudo Coronel, vamos beber? Não sou cachaçero, não Mas se tu quiser, possa pedir que eu pago Coronelzinho O que é isso? Afasta o boi O que é isso? Afasta o boi Oxê, oxê, afasta o boi Que desgraça é essa? Afasta Vai pra lá, Rondete, velha de espanaviar Coronelzinho, eu sou algum boi? Eu sou... Eu sou uma bezerrinha, pronto Vigilhé? E que danada é que tu queres, dona bezerrinha? Coronelzinho Sua bezerrinha saiu sem dinheiro, sabe? Ai, agora eu queria beber alguma coisa Ai, é? Ô, garçom Trai uma vaca leiteira depressa Que eu vou me embora daqui Coronel Vai pra lá, bichinho Vai pra lá, bichinho Mamã na vaca Vai pra lá, bichinho Mamã na vaca Tocando fralta Meu bombadinho Ei, meu bombadinho Tocando fralta Isso, Coronel, isso Eita, Chope Coronel, quando o senhor canta assim, eu já sei São saudades de dona Felomena Acertar, Chope Tanto que eu vou querer que tu tilografe Nessa máquina de tilogra uma carta pra minha velha que tá na Europa Coronel, dona Felomena tá na Europa fazendo o que, Coronel? E é da tua conta? Tu tem nada a ver o que ela tá fazendo lá? Tá bem, Coronel, tá bem Então pode deixar a carta que eu vou datilografando, Coronel Ah, pois lá vai, Chope Pois posso escrever aí Minha Angélica em Subrimícia, Felomena Minha Angélica em Subrimícia, Felomena Tá certo, Coronel, o beijo é seu Pois é, o beijo é meu Vá, siga, Coronel, siga Recebi a tua missívia Na cuja referida Quatro dias que passasse o dia todo no Portugal Comendo bacalhau É muito bacalhau, Coronel E tu tem nada a ver com bacalhau, Archope? Deixa eu... Cuida de tilografar sem te meter na nossa coagulação Pois não, Coronel, pois não Pode prosseguir Adonde eu tava? Comendo bacalhau Que mentira da puta serena é essa? Eu gosto de comer bacalhau, Archope Coronel, eu apenas repeti a última frase da carta, Coronel Consiga Ah, aí apoia, tá certo Apoia, Archope Tu vai Bota Bota um ponto Botasse Botei Bota outro Botasse dois Botei, Coronel Bota os três Bota mais dois aí Sim, pronto Muito ponto, né, Coronel? É muito ponto, mas vá Vá, vá E é, não, deixa os pontos do jeito que quiser Siga, siga, Coronel Minha querida Ei, ei, Archope Pia Quando é? Quando eu digo isso, eu me alembro Quando ela me chama com eu Meu querido Ludugrunga Eu não sei nem o que eu digo a ela Ludugrunga, Coronel Ela chama com eu Ludugrunga E o que quer dizer Ludugrunga? É uma mistura de Ludugero com Calunga Que ela faz É boa, Coronel É boa Boazinha Vá, escreva aí Vá Quando ela chama com eu Bota aí Minha Candonga Minha Candonga O calor aqui tá tão desconjurado Tá tudo tão seco Que o nosso jumento Zé Fernando Morreu engasgado Comeu uma traclaruga Pensando que era uma fritada Tá aí, Coronel Tá aí Eu nunca vi um jumento comer fritada, Coronel Ô, Archope O jumento é meu Ele come o que eu quiser Tu não tem nada a ver com isso Ora, mas Desculpa, desculpa Desculpa Serena Prossiga, prossiga Minha fritada Ô, minha Felomena Eu já ia me atrapalhando por causa de tu, Archope Perdão, Coronel Perdão Fique calmo e continue É, é, Archope Como eu ia dizendo Ela chama com eu também Eu não tenho nem Zé Cabularo pra dizer a ela Ela chama com eu Ela chama com eu Luduguzinha, Archope Bonitinho, Coronel Bonitinho Luduguzinho Luduguzinho, hein Coronel, o que é dizer Luduguzinho? Nada Deixa isso pra lá, Archope Não Não, não, não Diga pra mim Diga pra mim, não Só pra mim Diga, Coronel Diga, diga Ela só chama com eu Luduguzinho Quando nós tá Nas horas das camaradagens, Archope Ah, pai Como eu ia dizendo A vaca milongueta Comeu Oito sacos De farinha de trigo Resultado Bota um ciconfreque Em cima do trigo E bota um Uma cangaia Que é um acento Sim Pronto Resultado Tá dando leite em pó Como cumpridor Do meus dever Fiz minha declaração Do imposto de renda Botei todas as rendas Minhas Só não botei As anágua tua E nem minhas cuecas Que vieram do Ceará Coronel, peraí Coronel E as suas cuecas Também são de rendinhas Aquela que tem uns buraquinhos O que é, Archope? Tu quer dizer coisa Quem tem buraquinho é tua, cara Porque tu não tem Vergonha, Archope Tu quer O que é que tu tá pensando O que é que tu tá pensando Quem vai ficar cheio De buraquinho é tua, Archope Se tu não correr agora Se tu não correr agora Você não tem que Você não vem Vem ficar comigo, não Deixa eu correr Uma vez eu fui caçar Nas matadas paraíba Quando vi alguém gritar Cuidado com ela e riba Lutugero Poco na guariba Lutugero Poco na guariba Lutugero Poco na guariba Lutugero Poco na guariba Eu olhei para a guariba A guariba me oiou Eu dei um berro na bicha Que a danada vir maiou Lutugero Bicho caçador Lutugero Bicho caçador Lutugero Bicho caçador Lutugero Bicho caçador Música Música Outra vez entrei no mato Música Precurando a minha vaca Música Quando vi um grito chato Cuidado que ela te ataca Lutugero Poco na guariba Lutugero Poco na guariba Lutugero Poco na guariba Lutugero Poco na guariba Lutugero Apontei para a guariba A guariba Poco na guariba Poco na guariba Poco na guariba Poco na guariba Lutugero Poco na guariba Mas venceu eu na guariba Mas venceu eu na base do gás lacrinogênico Poco na guariba Eita miserável Poco na guariba É isso que eu não acredito Por que você vai fazer essa desgraça rapaz Eu soube que Felomena andou bebendo ai mais um morador meu chamado Zé Bia Seu mané conhece Zé Bia Peraí Zé Bia Zé Bia não é aquele amarelinho do cabelo aranzé? Justamente Isso mesmo Após Felomena Teve no bar de Duda E bebeu uma cerveja com o donado E eu vou me divorciar da mulher E vou dar uma surra Vou dar uma surra no Zé Bia Mas coronel Peraí Como é que você soube que a dona Filomena bebeu com ele rapaz? Eu cheguei lá no bar e perguntei Ô Duda Felomena Teve aqui Duda disse Teve Ela teve aqui Tomou uma cerveja mais Zé Bia E saiu-se embora Tá vendo seu mané? Mas 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 coronel A cerveja é Maulze Bia rapaz Não tem nada de Maulze Bia Não é o que você pensou não rapaz Você está enganado Então se deixe bom Pois é Ô seu mané Me diga uma coisa Seu mané Tem aí muito rapé? Rapé? Peraí Rapé é aquilo que você chama torrado? Sim Seu mané me venda aí Umas duas sacas de rapé Peraí rapaz Aquilo não é para usar no Curimbó Que você vai usar duas sacas de rapé de uma vez? Não é que eu fiz uns buracos lá no quintal E vou botar o rapé todinho nesses buracos Peraí coronel Mas para que botar rapé nos buracos? É modo de ver se o petróleo espirra Mas... Mas coronel Que mentalidade desse homem Você já viu o petróleo espirrar com rapé rapaz? Você é doido? Mas seu mané aí não espirra não é? Isso é uma desgraça miserável Hoje eu estou aperreado seu mané Hoje eu estou a pau quentado com o véio meu pai Ah é? Derna que minha mãe morreu o véio só veve noivando com tudo que é de mulher Ok Já foi noivo da Chiquinha A depois noivo da Maroca A depois noivo com Dona Coló E agora já mudou de mulher Outra? Mas é... Ô coronel Qual é a mulher que ele tem agora? Eu soube que o véio agora está com vontade de amnésia Mas... Coronel olha... Se ele está com amnésia então é... Então o seu pai perdeu foi a memória Que nada ele perdeu foi a vergonha Mas coronel escuta o seu pai ainda trabalha? Trabalha Ele agora é maloqueiro Oxe Que que é rapaz? Se ele trabalha como é que pode ser maloqueiro? Ele fabrica mala de viagem e quem fabrica mala é maloqueiro seu mané Ô coronel eu não vou discutir com você porque é perder tempo Diga uma coisa é verdade que você está querendo cantar numa estação de rádio? Tô treinando seu mané já faz três dias que eu vou pro cemitério e fico cantando lá nas catacumba Que é isso rapaz? Cantando no cemitério nas catacumbas? É que o diretor da rádio me disse que eu precisava de cantar com aima E ontem aima é no cemitério Mas é danado Tá vendo o pessoal? Olha o pessoal mangando de você, tá vendo? Que é? Vocês nunca viram ninguém não? Que não vai mangar da velhinha Que é isso? Que é que você quer também? Tenha calma coronel, tenha calma Eu vendo ninguém aí pra estar com kikiki e com rá 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 Coronel Acabou de vadir porque não vão dar o murrinho lá, porque não vão trabalhar O que é isso coronel? Fica aqui todo cheio de carona Fica aqui todo cheio de coisa pra vir mangá dos outros Coronel eu faço um negócio Olha o pessoal veio pra aqui que eles queriam escutar você cantar alguma coisa rapaz Vocês querem cantores? Bem eu sou cantor e vou cantar Estão mangando de eu porque querem mas eu vou mostrar a vocês que canto e canto do bom Eu vou cantar a canção de Pixilinguinha Rosa Não é Pixilinguinha não coronel, é Pixinguinha Rosa de Pixinguinha, aquilo é um poema, a letra de música é mais bonita E a Pixinguinha deve ser da mesma família da Pixilinha Tá bom, tá bom, é você quem sabe Após eu vou cantar Cante que eu quero escutar Lá vai Por favor fique quieto e respeite a moda além Você quer violão, algum acompanhamento? Não, canta só Não quero que ninguém me acompanhe Não acompanhe ninguém, ninguém me acompanha também Cante, cante Após eu vou cantar Rosa Eita coisa boa Se Deus Amostrasse a seu cremente sombiente De luz Amontado numa cela verde e amarela Eita coisa linda O meu carroção Juntar o teu vacinado Pregado e multiplicado pelo Zé da Cruz Se fofando o beijeteiro Muito bem Pronto pessoal, o cozido tá na mesa Já tá tudo aperparado da maneira muito bem como eu aperparei Eu tô achando que tá meio desplanaviado Tá meio desencabulado E essa coisa toda E por isso Eu quero avisar vocês Que por favor Quem sofrer dos instintini Não pode comer É tanto que eu agora vou dizer pra vocês Uma e é que o meu cozido tá a preparado Atenção Tá mais ou menos assim Meu compadre vem com medo meu cozido Depois de pronto Vai ficar bom de lascar Só de botina De soldado Da polícia Sem contar Com fé direito Tem quarenta e oito par Só de reponho Já comprei quarenta conto De gírimum Uma safra integrar De covo feito Botei o suficiente Mas se não me falha a mente Foi uns trinta cartuá De macaxeira Eu botei todo roçado Lima, xixi, botei pãe, tupi, gaitá Batata doce Eu botei sessenta cuia Fava botei trinta cuia Para o carro engrossar Botei também duzentos cinto de bombeiro Sescandeiro de botija de metá Faca de ponta, fecheira e baioneta Couro de botina preta Da guaranacionar Trinta no vinho Vim que bode descapado Tudo observado Que dá gosto se espiar Carne de chai que eu botei Se acertar fardo De jumento enfiado Eu botei para cobrantar Meu cumpade Não venha de roupa preta Comida forte Não é bom Se aigorar Traga a comadre E também a sua sogra Quero ver Se aquela cobra Dessa venha de jantar Oh bicho bom Ei a raça do cunhinho Quem é doente não come Bicho bom O meu padrinho O meu padrinho Padrinho Será que nasce Ou não nasce Meu netinho Meu Deus Calma coronel O doutor tá lá com o trubano E quando nasce ele avisa Eu que sou o pai Tô menos nervoso É a demora Eu já fumei quatro charutos de pacaia E o doutor não vem aqui dar notícia Será que o bichinho tá engasgado? Nada coronel Primeiro filho sempre demora um pouco coronel O senhor devia estar calmo como eu estou Enquanto o senhor fumou quatro charutos Eu ainda não terminei de fumar o primeiro Nem pode terminar Que escrito tá aí fumando Não é charuto não É minha caneta automática Oh bicho Oh bicho de verdade coronel E não fuma mais não Que tua boca já tá toda azul danado Ô coronel Psicoronel Aí vem o doutor coronel Lá vem Doutor Como é Nós já podem entrar a modo de ver Claro coronel Claro eu vim aqui buscá-lo exatamente Pra ir ver o rebento Veja nossa senhora Vê o que doutor? O rebento coronel E minha filha trubana se arrebentou doutor? Não coronel O rebento é a criança coronel Ei quer dizer que a criança também se arrebentou Senhor Jesus Coronel fique um pouco mais calmo Agora eu vou lhe avisar uma coisa Como médico Antes de nós entrarmos no quarto Eu quero lhe dizer que foi cesariana Oi artrop Lá seu logo dois artrop Foi cesariana Jove Coronel Não foi isso propriamente coronel Cesariana é o nome da operação Mas vamos entrando Pronto Vamos abrir aqui Pode entrar aí Tastar a criança Olha só Ludogero Não é uma coisa linda Ei Ei Minha véia Deixa eu ver direito Tá gongonguinha É a cara do avô Ai Tais doido Ludogero Pra parecer com tu Tinha que ter bigode e baibicha Olha eu acho que é a cara do pai E é bonita assim é dona Felomena? Olha a besteira de artrop Cê besta artrop Com essa cara de boi Cê é boa artrop Ei ei meu Jesus Ai que coisa linda Pinha pra que Ô meu netinho Meu filhinho Quando vai me ser crescer Eu vou comprar uma roupinha De vaqueiro Quem vai dar roupinha É vovô Ludogero Olha Jope Descobri que é menino Ó Jope Menino o que Ludogero? É uma menina Oi E como é aqui? Quer soltar meu dedo mindinho? Ei ei Vigiar o dedo Ai 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 E eu pensava que era outra coisa Bem coronel Como o senhor está vendo Tá uma bela menina aí Pros senhores e tal E a mãe dela está passando bem Mas é tão bonita Doutor Como o senhor caprichou no serviço Além do pagamento Ainda vou lhe dar uma grujeta Não, não precisa Vou lhe dar Vou lhe dar Vou lhe dar um bode velho fedorento Pai de chiqueiro E vai e vai feder muito lá Mas me diga uma coisa Como é que será que vai ser o nome da bichinha hein? Tu pensasse em algum outro op Dona Felomeno o coronel pediu que quando nascesse ele botava o nome Bom Se fosse menino ia se chamar Tronquilino Mas já que é menina vai se chamar de coronha Oxe 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 Ludogero Coronha 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 para o que? Coronha é uma mistura de coroné com a velha ontonha Virgem E quem é a velha ontonha? A escanchavó Diatrope Felomeno E o que diabo é escanchavó meu velho? Ô Felomena não tem avó É Tem a bisavó É Tataravó E escanchavó Mulher Boque Ô coronel Coronel E no cartório Será que eu vou registrar com esse nome, coronel? No cartório ninguém vai reclamar nada Pior é o nome do chefe do cartório Como é o nome dele? Tá lá na praca Tabé Leão Não é pior? Olha aqui Você está discutindo Mas primeiro é preciso saber a donde é que vai se batizar É o menino E quem é que vai ser o espadinho O batizado vai ser Nimó Soró Agora quem vai ser os padrinhos É o cumpadre maestro Nércio Ferreira Comadre Aurora E a madrinha de apresentar É a comadre Adalice Dionido E pronto Tá reservido Tá bom Mas Lurugelo Segura tua neta um pouquinho Enquanto eu vejo Trubana Vai Deixa eu ver minha Bruguela Hein Olha que coisinha Gulugru Grugru Minha Minha cocorococo Olha Hein Meu Jesus Mas tão caladinha Olha Coronel de fato, coronel Ela chorou mas calou-se logo Não foi, coronel? Hein Tão cabeludinha Parece até uma pata de caranguejo Olha Olha os olhos tão apertadinhos Parece o China da lavanderia Que isso, coronel Tá me passando pra trás, coronel Olha É que uma coisa que eu gostei Não sabe Foi que ela nasceu no verão Olha Menina que nasce no sol Vai ser sempre enxuta Velamena, minha velha Velamena Segura a coronha de novo Ela nasceu no verão Vai ser enxuta Mas acabou de dar uma chuvada Na minha velha E lá vem mais coisa Que segura a velha Lá, ya, la, la, la Lá, ya, la, la Lá, ya, la, la Lá, ya, la, la Só pro te amar Tô dessa maneira Na da marineira Sei que eu vou parar Só pro te amar Tô dessa maneira Na da marineira Sei que eu vou parar Nunca vi no mundo gente igual a mim Depois de um segundo eu fiquei assim Dessa que eu peguei o meu bem Seria viu a padecer a me lastimar Só por te amar Tô dessa maneira na tua marineira Sei que vou parar Triste de quem ama Quem merece meu coração Chama que eu pudesse Dê o teu carinho, quero te abraçar Bota meu peitinho, vem me aconsolar Só por te amar Tô dessa maneira na tua marineira Sei que vou parar Tá fazendo um ano que eu vivo assim Nesse dez engano que será de mim Vivo na cadeira pra lá e pra cá Na tua marineira vou assossegar Só por te amar Tô dessa maneira na tua marineira Sei que vou parar Vaiá lá 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 Vaiá lá 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 Dá um abraço agora Vaiá lá 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 Vaiá lá 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 Vaiá lá 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 As Maria Trope não é possível Repara quem vem ali, ó Trope Será que tu vem roubar minhas galinhas? Que é isso? Olha aqui, tem gente que tem galinha também Que é isso, coronel? Eu não mudei de profissão agora? Ai, mudaste de profissão Estás trabalhando em quê? Trabalho no jornal Ah, quer dizer que tu agora é jornaleiro? Não, coronel Sou repórter Ah, repórter Quer dizer que deixaste de roubar galinha Que era uma coisa mais Desplanaviado É, e além disso, coronel Tá rapaz sendo umas galinhas falsificadas Sabe? Estão falsificando galinha agora Estão falsificando, tá bom Apoio tá certo? Mas sim, coronel Aproveitando a oportunidade Antes de tudo eu quero lhe perguntar Você viu seu mané? Falei com ele nesse instante E como vai seu mané? Seu mané vai banha Seu mané é naquela simpatia, né, coronel? Também, às vezes, eu vou entrevistar ele também Sim Mas sim, coronel O senhor permite que eu lhe faça algumas perguntas? Posso fazer, Otropi Você é a pessoa indicada Coronel, nessa fase política Se fala muito em força Da esquerda e da direita Sendo o coronel um homem de muito prestígio na política O coronel é da esquerda ou da direita? Sou da direita Coronel, você tem mais força na direita? Eu tenho mais força na direita Por quê? Porque eu nunca dei um tabefe na cara de um Para não ver a queda do bicho no chão Bem, coronel, é assim, não é? Ah, pois é isso mesmo Coronel, me diga uma coisa O senhor se considera um latifundiário? Não, latifundiário é o nome do meu cachorro Mas... É, latifundiário, eu tenho um cachorro Que late todo dia no fundo do quintal Quer dizer que ele é latifundiário Sim, é, não é? Pois é Coronel, mais uma pergunta Diga Coronel, quando o senhor se casou com a sua excelentíssima e amada Felomena O pai dela demorou a dar o sim? Pessoa, ele só demorou Enquanto nós trocavamos bala quatro horas Nós trocavamos bala quatro horas Depois que ele viu os filhos dele desplanar viado E desmantelado uns oito meninos lá pelo chão Antônio, ele resolveu dar o sim Foi assim, né? Foi assim Ah, pois está certo Coronel, e seu filho mais velho? Meu filho mais velho, eu... Eu tomei desplanar viado e vou brigar com o delegado agora mesmo Porque eu saí de casa bem cedo e ele é lector da rádio E pelo que eu vi, ele foi preso Foi preso? Foi preso, mas vai sair eu, atrope Mas, coronel, e ele foi preso por quê? Eu sei que ele está preso porque na hora que eu ia saindo de casa Eu vi quando ele estava dizendo pelo rádio Meus amigos, nesse momento, vamos entrando em cadeia E enfim, meu não é preso, atrope Não Não pode ser O filho de um coronel não pode ser preso Aliás... De maneira nenhuma Eu vou protestar isso no jornal Posso protestar Coronel, o senhor não é um católico? Sou católico Mas, coronel, eu soube que o senhor andou tendo uma desavença com o padre Briguei com o padre, sou católico, mas briguei com o padre Me enrolei com sacristão na porta da igreja Foi o maior bolo do mundo O quê? Tudo isso por causa de um checo Recebi um checo de um político E quando acabar, fui trocar o checo no banco Cheguei no banco, fui trocar o checo Quando cheguei lá, que mostrei O homem do banco, o gerente disse Bom, coronel, aqui a filiar Esse cheque só pode ser trocado na matriz Eu fui lá e o padre disse que nunca ganhou Ah, assim, né, coronel? Mas tá aqui pronto, tá aqui a nota premissória dos cinquenta contos e ele vai me pagar nem que seja na premissória Coronel, e de fato tá certa a promissória Olha aqui Aliás, se o senhor quiser, coronel, não se acanhe doer, eu posso dar o meu aval também? Pois é, não tem problema, mas tá aqui Tá, agora, coronel, pra que esse pozinho branco aqui? Na promissória? Hum? Esse pozinho branco na promissória é açúcar Porque o homem do banco disse que só tirava se a letra tivesse adoçada Coronel, eu sei que o senhor é um homem, assim, de muita fama Agora, me disseram que o senhor era um homem, assim, que tinha uma voz bonita E eu gostaria de ouvir uma lua Eu vou cantar aqui pra meus amigos que estão presentes A bonita música de Moacir Frank Suai, velha noite E atenção, que vocês vão ouvir uma música bonita É bonita, é bonita Eita, caima, noite E boi, roi, e boi Vaca, velho Pare, pare Nessa música não tem boi, não, coronel Mas o boi é meu, eu boto onde eu quiser Eu tenho que ir pra casar com um sujeito Que for homem, bem direito, fuma o luto, o gero é Se não for homem, por favor, nem apareça Dá-me enfia e se esqueça Se não apanha da mulher O gero tem Sua filha pra casar O gero tem Sua filha pra casar O gero tem Sua menina pra casar O gero tem Sua filha pra casar Tudo 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 gero tem Sua filha pra casar Esses cabrinhas da truvinha levantada De roupa papagaiada Se aparecer pro lar A minha velha já sabe como a fazer Bota tudo pra correr Na ponta do meu cunhá O gero tem Sua menina pra casar O gero tem Sua filha pra casar Tudo gero tem Sua garota pra casar O gero tem Sua filha 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 pra casar Eu tenho filha pra casar Com um sujeito Que for homem Bem direito Uma ludo gero é Quem for homem Por favor Nem apareça Das minhas vias Esqueça Que não apanha Da mulher Tudo gero tem Duas meninas pra casar Tudo gero tem Duas garotas pra casar Tudo gero tem Duas filha pra casar Tudo gero tem Duas meninas pra casar Esses peboi cabeludo De paletó Lascada atrás Que dança tuíta Rock caliste Com minhas filhas Num chica asa Oh Arupu Quem foi que vi chato Que a tua vida lá no sul Ia melhorar Oh Arupu Eu tenho dó de pi É melhor tu não sair Daqui do teu lugar Oh Arupu Quem foi que vi chato Que a tua vida lá no sul Ia melhorar Oh Arupu Eu tenho dó de ti É melhor tu não sair Daqui do teu lugar Deixa essa mania De fazer viagem Deixa de bobagem Vai te aqueçar Tu mesmo sabe Que gente que tome Vem matar a fome Aqui no Ceará Oh Arupu Quem foi que vi chato Que a tua vida lá no sul Ia melhorar Oh Arupu Eu tenho dó de ti Oh Arupu Eu tenho dó de ti É melhor tu não sair Daqui do teu lugar Tem muita gente que fica enganado Vai pra um estado Pensando em riqueza Viva pé de água Mas sempre me vejo Pois eu não me retiro Da minha fortaleza Oh Arupu O Arupu Quem foi que vi chato Que a tua vida lá no sul Ia melhorar E a melhorar Oh Arupu Eu tenho dó de ti É melhor tu não sair Daqui do teu lugar Essa música vai Para todo o estado Do Ceará Para os meus amigos Daí Rácio E em Fortaleza O clube do Té 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 Meio dia e cinco Coronel Então pode acertar O seu relógio Que no meu jumento É meio dia Em ponto Arupu Coronel Seu bolachinha Tá aí Quer falar com o senhor E tá muito aborrecido Coronel E eu tenho satisfação Nenhum a dar a bolachinha Cadê ele Possa mandar ele entrar Com licença Com licença Coronel Ah é o velho bolachinha Ah esse é o velho bolachinha Que é soco de marufreita Sou eu mesmo Qual é o problema O que é que tá havendo Eu preciso muito Falar com o vó excelência A respeito daquele cavalinho Que o senhor me vendeu E o que é que tem O cavalo bolachinha Se o cavalo É um cavalo bom Um cavalo de boa pisada Um cavalo alazão De primeira muda O cavalo era bom Eu não tenho nada Pra lhe dizer Não mas eu Reparei que o cavalo É bom É gordo Pisa bem Agora tem um defeito Muito grave Qual é o defeito Que o cavalo tem Coronel O cavalo não tem O beijo de baixo Coronel Ô bolachinha Me dê uma coisa O cavalo não tem O beijo de baixo Tá certo E tu quer esse cavalo Pra trabalhar Carregando carroça Ou pra subir Não é o senhor Tem razão Coronel De maneira Você não sabe Para nada Saiba lá Desapareça Desapareça daqui É essa confusão Que eu não gosto Por causa disso O velho bolachinha Tinha suas razões Coronel Não tem nada De razão A razão é essa Por isso que eu não Quero mais saber De transporte De qualidade nenhuma Mas o senhor Vai andar a pé Não é possível Não quero Já eu cimei De comprar carro Comprei um Lero Liri Não prestou Comprei Comprei um Gordinho Não prestou Comprei um Zé Delfini Também Quando é agora Quando é agora Comprei um Tadum Zé que se vaga Que é uma poicaria É isso coronel Mas é um carro Que serve a todo mundo Coronel É o Zé que se vaga É bom atropa Mas um dia desse Eu saí no danado Do Zé que se vaga Aqui pro baixo Coisa e tal O senhor comprou A quem esse Volkswagen Comprei a Joãozita E Roberto Lira Dois cê velho Que venderam a eu Dizendo que era bom E o carro Eu ia mandar pra com o Madineuza Pra andar com as meninas Mas dei uma volta com ele Comecei a passear E vai ali Vai acular Quando eu penso que não Fartou gasolina De frente da usina Tá bem Aí uma mancada Aí é um descuido do senhor E não é da sua conta Você não tem nada a ver com isso Mas o senhor entra em cada coisa Cheguei de frente da usina Fartou gasolina E um cê velho E assim Diz Ô coronel Por que o senhor Não bota Médio em engenho Eu digo Gui é bom Aí a tropa Peguei duas latas De mel de engenho Soquei no lugar Da gasolina Do Zé Cresce Vague A tropa Escuta coronel O senhor botou Mel de engenho No voo que se vaga Duas latas Coronel E esse carro Coronel Esse carro conseguiu andar Andou a tropa Mas toda acelerada Que eu dava Sartava uma rapadura Lá detrás Uma rapadura Deste tamanho Não há quem aguente Sem mulher não presta Sem mulher não presta não Entre a mulher não presta não Eu saio do salão Não busca a mulher na rua Não busca a mulher na praça Só não traga a filomena Se ela é minha E não tem graça Sem mulher não presta Sem mulher não presta não Entre a mulher não presta Eu saio do salão Sem mulher não presta Sem mulher não presta não Entre a mulher não presta Eu saio do salão Fazão frita, traga branca, moreninha mulatada Mas não traga minha velha, pra mordinho a ave pancada Se mulher não presta, se mulher não presta não Ou entre a mulher não presta, ou eu saio do salão Se mulher não presta, se mulher não presta não Ou entre a mulher não presta, ou eu saio do salão Já não, velha, já vai daqui, se puxa de pejotada, uma velha no pagode, no finada remorçada. Tchau, tchau.